2 horas e 16 minutos, muito boa tarde, chegamos a Mori Motors, a sua concessionária Toyota, aqui em Jaú, aí em Bauru e aonde você precisar, na semana do Dia das Mães e tem presentão, tem condições especiais para o Dia das Mães, antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou falar boa tarde para a mãezona de todos aqui, para a Fer. Boa tarde Fer, tudo bem? Boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos e a todas as mães, principalmente, nesse mês maravilhoso. A gente vai falar com a Fer já já sobre condições muito bacanas, mas eu vou começar conversando com a Ari, porque Ariane, boa tarde, condições é o que não faltam para a mãe ter o sonho realizado, ganhar um Toyota. É isso mesmo Rodrigo, boa tarde, boa tarde a todos, esse mês exclusivo e especial de Dia das Mães, a Mori Motors está com condições exclusivas e muitíssimos legais aqui na agência, tá? Só para vocês saberem, aqui a gente tem o Corolla Cross com laço e tudo para você presentear a sua mãe nesse dia tão especial e com taxa zero, né? Que a gente não pode deixar de falar. Viu isso que é bacana e sabe o que é bom desses carros? Primeiro, eles têm a tecnologia necessária para você viver nos tempos modernos. Segundo, por que carro para mãe? Porque é o carro para a família, cabe todo mundo. E viu, custo-benefício é inacreditável, a venda, pós-venda, até o pré-venda é o mais elogiado do país e elogiado por quem tem o seu. Então, você precisa fazer isso, viu? Tem condições sensacionais, tem o ciclo One, tem o ciclo Toyota, tem todas as formas e maneiras possíveis para a pessoa poder comprar o carro dela. Isso, além de taxa zero de financiamento para a Corolla Cross e Corolla Sedan, nós temos para todos os veículos, tá? Da Toyota, o ciclo Toyota, que é uma facilidade, uma modalidade bem legal para o cliente adquirir. Uma pequena entrada, daí o cliente parcela na quantidade de meses, que for melhor, e tem uma parcela residual, que auxilia na troca e sempre para estar com um Toyota zero na garagem. Bom, é o dia das mães sendo feliz e verdade aqui na Morimotors, né? Isso mesmo, o presente da sua mãe está aqui. Obrigado, Ari. Obrigada a você. Viu? Ó, e agora eu falei, eu prometi, eu vou falar com a Fer, porque não param por aí, viu? São muitas as novidades, senhor, você quer começar por onde? Porque nem sei, é tanta coisa boa que eu nem sei por onde vamos começar. Nós vamos começar pelos nossos seminovos. Ah, então peraí que seminovo é um negócio bom, você vai começar a ver imagem já, já, mas ó, além dos seminovos que você encontra, a maior variedade aqui, tem os periciados, aqueles com o carimbo, com o carimbo da Morimotors, que aí tem toda uma diferenciação, carros com até um ano de garantia a mais do que o manual, né? Exatamente, Rodrigo. Nós temos os carros que são certificados Toyota, que são carros com baixíssima quilometragem, são periciados com perícia estrutural, inclusive, e esses carros, ele tem um ano, fora a garantia do manual, ele tem mais um ano de garantia. Além disso, caso você queira, não quer começar por um, não dá, não tá na hora ainda, mas precisa começar, você encontra a maior variedade de seminovos na Morimotors, pode vir aqui em Jaú, pode ir em Bauru, que eu garanto pra você a maior variedade, e outra, atendimento, qualidade, não vão te entregar um carro, te vender um carro, que em três meses vai começar a dar problema, você pode ficar tranquilo, porque isso não acontece aqui, e outra, né? São japoneses, vocês sabem, nada quebra, tudo funciona, é aquela coisa. E quando precisar de revisão, o que que faz? O senhor vem pra onde? Vem pra cá, e mais, esse mês do Dia das Mães, voltando nos seminovos, nós temos IPVA, transferência e tanque cheio. Ah, e é presente bom demais, escutou, escutou, né? Pode começar pelo seminovo, pode começar pelo seminovo da Toyota de preferência, que além de tudo tem isso, quem te dá IPVA, quem te dá transferência, quem te dá tanque cheio, viu, com o preço da gasolina, do combustível onde tá, e o preço dos impostos, é só a Morimotors que faz isso por você. Agora sim, falando da oficina, caso você precise fazer, precise não, isso é bom você fazer sempre que possível, a lavagem junto à oxisanitização, e a Fer vai dar o preço campeão do Dia das Mães. Por apenas R$ 50,00. R$ 50,00 você traz o seu carro até a oficina exclusiva, e faz a oxisanitização, também a lavagem. Lembrando, ó, vai fazer revisão, precisa trocar alguma peça, eu sei disso, vou pedir pra Fer falar, é tudo original, isso que garante ainda mais, digamos, o custo-benefício futuro do carro, né? Com certeza, trabalhamos com peças genuínas, e mais, quem quiser comprar as peças, ah, deu, sofreu um acidente, tem alguma coisa, precisa comprar, as peças são genuínas com um ano de garantia. Olha que sensacional, e viu, pra não perder tempo, aliás, você pode também, é uma sugestão de presente, você podia comprar uma cota de consórcio, por exemplo, pra dar de presente, é um baita presente, não é só investimento não, né Fer? Com certeza, nós temos o consórcio nacional Toyota, que você pode vir aqui, pagar uma parcela pequena, e completar o valor pra comprar o seu carro zero quilômetro, ou comprar seu seminovo, vem até aqui, que vocês não vão se arrepender, nós temos os melhores negócios. Então tá bom, Fer, bom, eu vou aproveitar que a Fer tá aqui do meu lado, do lado de carros lindos, maravilhosos, a Fer é parceira, e eu vou, em nome da Fer, desejar um Feliz Dia das Mães pra Fer, e no nome da Fer, pra todas vocês, mulheres que são parceiras, clientes, amigas aqui, da Mori Motors, não só aqui em Jaú, como também em Bauru, e você, maridão, você, filho, aproveite, tem condições, leve ou traga a sua mãe, o amor da sua vida, quem te deu a vida, você que é marido, tem a esposa, ou seja, é dia de dar presente, pai, tira a mão do bolso, tá na hora, capricha, e pra caprichar de verdade, pra ser Dia das Mães de verdade, já pensou que bacana? Mori Motors, Toyota e Dia das Mães combinam muito bem, então vem pra cá, porque você resolve o problema, seja no zero quilômetro, seja no usado, seja através de uma cota de consórcio, eu garanto, é o presente que vai deixar a sua mãe muito feliz. Fer, feliz Dia das Mães, viu? Muito obrigado, e parabéns aí pra todas as mães. Viu? Dia das Mães, sem Mori Motors, não é Dia das Mães, a gente te espera aqui.